Saudações, meu nome é Marcos Meneghetti, repórter da editoria de política do Jornal do Comércio. Essa é a nossa série de entrevistas especiais com os candidatos à Prefeitura de Porto Alegre. Hoje a gente vai conversar com o candidato pelo Republicanos, João Derli. Saudações, candidato. Boa noite. Candidato, a primeira pergunta que a gente tem feito para todos os nossos entrevistados é a seguinte, né? Qual o principal desafio da Prefeitura de Porto Alegre no ano que vem, né? Porque a gente está passando por várias crises, né? Crise sanitária, crise do coronavírus, provavelmente uma crise econômica no ano que vem, né? Agravada. Queria saber do senhor, qual é o principal desafio da Prefeitura de Porto Alegre no ano que vem? Bom, Marcos, é satisfação poder falar contigo, né? Quem estiver nos assistindo, acompanhar depois o podcast ou até no impresso, né? Eu gostaria antes de me apresentar a todos para as pessoas me conhecerem um pouco mais. Não sei se tu me permite. Claro, com certeza. A vontade. Essa seria a segunda pergunta que eu ia fazer, mas a vontade. Bom, então, eu vou fazer, vou para a tua pergunta, então. Eu acho que o grande desafio de quem assume a Prefeitura de Porto Alegre no ano de 2021 será a questão da retomada econômica. Porque hoje nós estamos vivendo uma pandemia e, diante dessa pandemia, né? Tem acarretado aí diversas dificuldades, mas nós temos o auxílio emergencial, nós temos ainda o auxílio desemprego, né? Com o aumento do desemprego. Tem muita informalidade, né? Que está muita gente indo para a informalidade. E a gente vai ter uma noção mais real do buraco o ano que vem. Então, eu acho que o grande desafio de quem for administrar a cidade de Porto Alegre vai ser de como, que estratégia vai ter para essa retomada econômica, além dos grandes desafios aí de problemas que se arrastam durante muito tempo na cidade de Porto Alegre. Mas eu acho que, se eu tivesse que numerar um, esse grande desafio é a retomada econômica. Agora, né, vamos para a apresentação, né? As pessoas costumam lembrar de ti, né? Como medalhista olímpico do judô, mas também já tem uma trajetória consistente na política, né? Foi vereador, atualmente deputado federal. Te apresenta aí para o eleitor, né? O caminho que tu fizeste até chegar aqui como candidato. Bom, eu nasci em 1981, aqui na cidade de Porto Alegre, sou filho da dona Vera e do seu João. Eu sou o João Delírio de Oliveira Nunes Júnior. Meus irmãos, eles têm, era a Patrícia Nunes e o Gerson Nunes, né? E aí, meu pai acabou descontando todos os nomes em mim. Então, ainda levei o júnior dele. Passei minha infância no bairro Monsantana, onde não estudei, mas eu fui para o Rio Branco. Por isso, a minha vizinha trabalhava lá no Rio Branco e me convidou para que, meus pais, para que eu pudesse estudar na escola estadual Rio Branco, aqui também em Porto Alegre. E aí foi onde eu tive uma grande experiência, que é encontrar, através de indicação médica, porque eu era asmático, e os médicos indicaram meus pais uma atividade física e achavam interessante o judô. No início do ano letivo de 88, na escola surgiu o judô, daí no contraturno, e estão tudo casando para que eu conhecesse esse esporte maravilhoso. Hoje, até eleito pela Unesco, o esporte mais completo na formação de crianças e jovens, porque trata das questões de formação, questões morais e também o desenvolvimento motor por inteiro, né? Deslateredade, enfim, aprender a rolar, membro superior, membro inferior. Enfim, então esse esporte me proporcionou tantas coisas boas, e aí me levando a conhecer quase 40 países, 40 países agora, né? E foi fruto do judô, se não tivesse passado pelo judô, não teria conhecido, sem dúvida alguma. E vivenciado várias culturas, enfim, até sistemas de esportivos, de mobilidade, enfim, tudo que a gente acaba ganhando de bagagem cultural. Em 2012, depois me casei em 2007 com a Gabriela, e a gente teve dois filhos, que foi a Isabela e o Benício, dois que eu amo muito, essas crianças que nos dão uma alegria enorme, trabalhoso, mas é muito gostoso, né, quando a gente ganha um carinho nos nossos filhos. E, então, em 2012, concorri à vereadora aqui na cidade de Porto Alegre, eu fui eleito com 14.038 votos, uma grande eleição, pois era o meu primeiro momento próximo, mais próximo, realmente, da política partidária. E foi uma experiência de aprendizagem, né? Eu sempre, minha vida inteira, mesmo no esporte, eu fui passando por escadas, né, por momentos que foram me amadurecendo para poder chegar aí aos grandes títulos, né? O título mundial, me tornar o primeiro brasileiro campeão mundial, depois me tornar o primeiro atleta da América Latina a ser bicampeão mundial. E aí, na política, isso também tem sido um grande desafio, que passei pela Câmara de Vereadores, recebi o carinho das pessoas, e aí a gente tenta retribuir em serviços, pois o que me aproximou da política foi justamente a minha vida de esportista, todas as dificuldades que enfrentei, desde passar por baixo da roleta, para deslocar, eu iniciei na escola, mas depois eu fui para a Sojipa, para um clube aqui em Porto Alegre, e aí pegava dois ônibus, não tinha passagem, então cobrador, motorista, que me proporcionava de ir ao ônibus, né, passando por baixo da roleta ou entrando pela frente, e depois ainda chegava caminhando lá na Sojipa para treinar. Então, essas dificuldades que eu enfrentei na vida, eu queria, dentro da política, poder proporcionar políticas públicas para as próximas gerações não sofrerem aquela dificuldade que eu vivenciei. Então, no PPA, no Plano Plurianual, na Câmara de Vereadores, na discussão, eu apresentei 14 emendas, e uma delas foi justamente essa, retirando uma verba pequena do Martin da Prefeitura, que era bem robusto o orçamento que tinha para o Martin dela, e encaminhei aí para o programa em cima do voo escola, que existia na época, que se chamava Aluno Atleta. Então, proporcionou em torno de 7 mil crianças a se deslocar da sua casa, da sua escola, para um local onde pudesse fazer um tipo de treinamento esportivo, né, e poderia ir para a União, para a Sojipa, para uma associação, até um clube de futebol onde houvesse algum tipo de programa nesse sentido. Então, nesse momento, a gente começa a ver que o quanto foi assertivo, o quanto que eu acertei de estar dentro da política, porque eu tinha convite da Confederação Brasileira para integrar a Comissão Técnica, eu tinha convite de uma emissora para estar comentando, na verdade, tinha até um contrato com uma emissora, eu vinha comentando para uma afiliada, e aí eu fechei um contrato para comentar os Jogos Olímpicos de 2012, e abri mão nessa caminhada para fazer a caminhada político-partidária, sabendo justamente disso, que daí as ações que a gente consegue concretizar dentro da política, elas refletem diretamente na vida das pessoas. Então, foi um momento onde eu, às vezes, eu sei que tem um ônus da política, mas o bônus, ele é maior, porque não é só para ti, não é só para as pessoas que estão com o teu entorno, ele é muito mais amplo, então tem pessoas que provavelmente se utilizaram aí, as crianças se utilizaram, através do PPA, o aluno atleta, e nunca souberam que a gente teve uma interferência, a gente foi pensado isso, pensado nas pessoas diante da minha dificuldade. Em 2000, além de elevar o orçamento do esporte, que era de 750 mil para 1 milhão e meio, na cidade de Porto Alegre, na época, uma cidade como Erechim investia 3 milhões de reais na pasta do esporte, e nós investimos, na época, Porto Alegre investia 750 mil, um valor bem, mal pagava a folha da secretaria, dos professores que nós tínhamos, então deu um fôlego extra aí para a atividade esportiva de Porto Alegre, e que tem uma lei que, com dificuldades ainda, muitas dificuldades, precisa ser aperfeiçoada. Em 2014, concorri a deputada federal, e aí me elegi deputada federal, aqui no estado, com 106 mil, 991 mil votos, cheguei em Brasília para enfrentar o grande debate da nossa política, foi também um momento muito bom, pois a gente estava às vésperas de uns Jogos Olímpicos no nosso país, e poder fazer, botar em prática aquele desejo de participar, então não é à toa que em torno de 70% das ações, tanto da Comissão do Esporte, quanto de todas as ações do Congresso, eu tive participação, e aí com grandes vitórias, como a prorrogação da lei de incentivo ao esporte, e é uma importante lei que ela é fundamental hoje, injeta em torno de mais de 250 milhões de reais por ano, desde o esporte base, esporte de rendimento e de altíssimo rendimento, proporcionando a muita gente as oportunidades que muitas vezes acabam nos faltando. nós fizemos parte também da derrubada da medida provisória 841, que ela acabaria com o recurso do esporte base em torno de 500 milhões oriundos aí da loteria, ele seria retirado, e aí afetaria o Comitê Brasileiro de Clubes, afetaria o Comitê Olímpico Brasileiro, o Comitê Paralímpico, enfim, foi a primeira vez que conseguimos reunir na mesa o sistema CrefConfefe, reunimos os três comitês, reunimos ministério, reunimos todo mundo em pró de uma coisa só, de ao menos manter esse investimento no esporte de base, que é fundamental e os países desenvolvidos todos acabam investindo isso, porque daí tu tira dali o rendimento, tu tira aquele que vai ser o ídolo, que é o talento, e ao mesmo tempo tu prepara as pessoas para a vida e também utilizando a questão do esporte para toda a vida, que é muito importante, e eu gosto sempre de salientar, por exemplo, aquele, o sistema do Canadá, que é um sistema, um país grande como o nosso, mas que prepara as pessoas para a vida esportiva, para que possam ganhar o gosto esportivo desde a iniciação nas primeiras séries e para que aqueles saiam dali com o talento, a gente retire o talento para, pincelha aquele talento para ser os ídolos e para executar o esporte de alto rendimento e também prepara as pessoas para que possam ter uma rotina de prática esportiva, que daí tem toda a geração de benefícios aí das questões de saúde. Mas, para além, quando eu cheguei aí na Câmara Federal, eu tive que ampliar muito o meu trabalho, então, desenvolvi vários projetos em várias áreas e isso é fruto do diálogo. Eu sempre fiz um, tinha uma metodologia de fazer uma prestação de contas nas ruas, com as pessoas ou com visitação, pois, dessas visitas, eu acabava tirando muitos projetos e aí, a grande maioria dos projetos que eu apresentei foi fruto de conversas e de pessoas que sugeriam algo e a gente depois visualizava como é que nós conseguiríamos fazer esse projeto para ter uma efetividade e apresentávamos esses projetos. Então, teve projeto de código penal, de tipificação, de corrupção privada e aí, isso foi um fruto de uma CPI que a gente acabou apresentando na Câmara Federal que era a máfia do futebol e essa CPI ajudou para que a gente tentasse limpar um pouco esse joio que está no meio do futebol, que é um lugar que o mundo esportivo a gente acredita que não seja tão importante e também desenvolvimento econômico como a Zona Franca da Uva e Vinho que eu acho que vale salientar que é um projeto que eu tinha muito apreço e esse projeto ajudaria muito a questão do turismo no Estado do Rio e no Sul. Hoje nós temos praticamente a produção do país em torno de 80% da produção do país de vinho, de uva e de vinho onde poderia vender todos os vinhos do país aí com um custo bem mais baixo em torno de poderia baratear de 40% a 60% a venda dos vinhos então saindo na bodega na porta e vendendo parecido com regiões dos Estados Unidos que tem uma visitação pelas vinícolas e depois pode chegar em locais e comprar os mais variados vinhos produzidos do seu país aí fomentando o enoturismo enfim toda uma cadeia produtiva então foi uma experiência muito boa depois eu tive em 2018 desculpa em 2019 assumi a Secretaria do Esporte e Lazer aqui no Estado também com uma outra grande vitória que foi aí já mais na minha área onde domino bem o tema do esporte a gente conseguiu baixar a contrapartida alíquota de contrapartida da lei de incentivo que era uma reivindicação de muitos anos da comunidade esportiva a gente conseguiu baixar para que pudesse fomentar ainda mais a utilização da lei de incentivo acabei me estendendo um pouquinho mais na apresentação mas é que isso que eu nem falei não aprofundei muito ainda claro o tempo é curto os assuntos são muitos né mas o seguinte eu vi que tu falaste bastante em educação que tu mesmo estudaste numa escola com contraturno né gostaria que falasse um pouco da educação né o que que tu planeja para essa área né e imagino que tenha um papel importante do esporte né no teu plano de governo quando a gente fala de educação né o que que tu pensa para essa área especificamente sem dúvida alguma a educação ela é fundamental e a gente tem estudado e agora há pouco tempo saiu a nota do IDEB né da cidade de Porto Alegre nós estamos em 24º isso é preocupante isso não é fruto só de uma gestão mas são vão passando gestões que acabam prejudicando né o nosso ensino e aí a precariedade a gente tem tentar desenvolver em três pilares né o que que nós queremos desenvolver da educação de Porto Alegre iniciando pela o plano municipal é fundamental ter um plano de ação e aí discutido com aqueles que mais conhecem a nossa educação que são os professores a sociedade civil quem também já tem com entidades universitárias enfim com toda a comunidade envolvida na educação e além do poder público é a gente unir forças para um bem para algo né cinco escolas de cem de quase cem escolas obtiveram a nota média né atingiram a nota média né e isso só mostra que é possível mas é precisa de ter diálogo precisa sentar na mesa ter paciência para conversar saber as mazelas e os problemas que temos enfrentados para fazer um plano de ação a curto a média a longo prazo para a educação do município de Porto Alegre então temos um salário melhor dos nossos professores mas também mas pecam da na na de proporcionar aos professores qualificação então a gente já tem já iniciativas até em parceria com o próprio comitê paralímpico brasileiro para trazer a questão da inclusão né então os o comitê paralímpico ele pode prestar esse serviço aos nossos professores e a gente ajudar na qualificação deles né e para ajudar nessa qualificação aí a gente vai entrando claro que é importante né ter todos os cursos e aí ter planilhado isso aí infraestrutura de escola é tudo isso vai passar por esse plano e aí a gente entra no segundo eixo que também tem vinculação com o plano que é a questão da segurança então a segurança é um grande esse é o segundo pilar esse é o segundo pilar né que é a segurança a gente é é tem experiências relatos de experiências de alguns amigos de pessoas que acabamos relatando que escolheram entre uma escola estadual e a escola municipal a municipal por ter uma estrutura melhor e achar que ali será um local para para poder dar a educação dos seus filhos uma qualidade né e o que o problema que temos enfrentado e eu sei quanto é importante até quando tive deputado eu eu destinei em torno de quase meio milhão de reais para patrulha nas escolas da guarda municipal e aí foram deu sete carros para fazer essa patrulha né essa ronda entre as escolas hoje o grande problema é que o trafic de drogas o traficante muitas vezes acaba dentro da escola e aí como é que um pai vai ter a segurança de deixar o seu filho dentro da escola que tipo de aprendizagem vai ter essa criança né tendo convivendo com coisas ilícitas com problemas que vai afetar essa formação e sem falar da questão da insegurança que o professor acaba tendo porque ele muitas vezes é confrontado né pela pela violência que há e não tem nenhum tipo de resguardo não se sente seguro né com o seu ambiente então as escolas elas ela é um patrimônio né da prefeitura e a prefeitura tem que ter esse cuidado e isso vai ser fundamental e é um dos pilares aí pra que a gente possa trabalhar na educação o terceiro pilar é o contraturno porque é fundamental o contraturno é evidente eu sou fruto disso hoje eu tô aqui conversando contigo conversando com todas as pessoas fruto né vários amigos lá do Morro Santana esses já foram perdidos perderam as suas vidas diante da violência né do tráfico de drogas enfim que acabou ceifando né esses jovens e eu tive oportunidade através do contraturno de conhecer um esporte e então nós temos um grande problema né foi cortado grande parte das oficinas na cidade de Porto Alegre e aí a gente tá perdendo aquele talento esportivo a gente tá precarizando aí a formação das crianças se a gente fala de formação integral de escola integral ela parte também da primícia da formação né do corpo da formação motora das nossas crianças. Então, nós temos um número grande, até essas informações têm dificuldade, por falta de transparência que há nos sites da Prefeitura, de achar o número específico de alunos. Alguns falam em 40 mil, 50 mil, e o dado que a gente encontrou, talvez que seja o mais recente, é em torno de 70 mil alunos na rede municipal. Então, nessa rede, a gente acaba perdendo uma grande parte de alunos que poderiam ser detectados com as altas habilidades. Hoje, nós temos só dois polos de altas habilidades na cidade de Porto Alegre, para um número grande de 70 mil alunos, isso é muito preocupante, são 27 alunos detectados, e só em duas áreas, sendo que elas são oito atividades desenvolvidas através das altas habilidades, e uma delas é a matemática e a outra é a linguística. Se a gente consegue ter oficinas culturais, a gente põe o contraturno, a questão esportiva, em torno de 5, eu tenho um estudo até da Associação Brasileira das Altas Habilidades, que de 5 a 7% das crianças, do total dessas crianças, ela possui algum tipo de alta habilidade. Diante dessas 8, está surgindo uma 9, a nona habilidade, mas ela não está ainda já estipulada como alta habilidade. Então, a gente está perdendo muitos talentos aí, seja na música, seja aquele talento também de lidar com o emocional, matemático, linguístico, esportivo, então, a gente está perdendo esses talentos porque não são dedicados, e é fundamental o contraturno, pois, você gerando as oficinas, você proporciona às crianças a se entenderem e até os próprios professores de verdade. Então, como é importante ter um relato de uma professora que ela foi visitar uma menininha bem simples, e aí ela chegou para conversar com a menina, a menina ela começou a botar as cores e aí a menina assim yellow, olhou uma cor, aí ela pegou outra cor, blue, e aí foi outra cor, ela falou todas as cores em inglês, e aí ela falou, pegou outras coisas, daí ela começou a falar mother, father, começou a falar várias palavras em inglês e ela ficou apavorada, como é que essa menina sabe, é uma família muito simples, e aí ela chamou a mãe, não sei, não sei como é que ela sabe isso, ela na televisão só de captar as palavras, ela é uma criança com alta habilidade e que se não tivesse um professor com esse olhar nunca teria sido descoberto, então o contraturno ele é fundamental para a gente descobrir os talentos esportivos, para a gente ajudar na formação e também para a gente achar aí as altas habilidades e proporcionar uma educação integral realmente eficaz e aí a gente poder combater a evasão escolar, a gente ajudar também que nossas crianças saiam da sala de aula realmente conhecendo as matérias. para isso precisaria de quanto em recursos e quais os caminhos para captar recursos para a educação jandilíca? Essas ações, a grande maioria, ela não requer grandes recursos, né, mas ela 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 não requer grandes recursos, né, para tantas ações de plano municipal até quanto o contraturno nós temos muitos professores da própria rede que podem ajudar fortemente nessa questão do desenvolvimento das oficinas até já ocorreu no passado e esses foram colocados novamente na sala de aula como e acabar prejudicando então não há uma necessidade mas o grande segredo para a gente poder retirar recursos, né, eu tenho conversado aí com o meio empresarial nesse meio empresarial uma empresa que ela 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 ajuda as empresas se recuperarem recuperarem da falência para que não possam vir a falir, né, diante disso sempre chego e qual que o que que tu deseja, né, pergunto para as empresas que estão em momento crítico e aí todas falam nós precisamos de capital de giro e aí essa empresa fala que tem que ter desculpa que o capital de giro está dentro da sua empresa igual dentro das finanças do município aí está o recurso que nós 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 precisamos para a aplicação de uma educação mais eficaz na cidade o que seria isso? Tecnologia a nossa arrecadação ela precisa ter né, sistemas e hoje tem softwares bem desenvolvidos para que a gente possa melhorar a nossa captação da dos impostos da cidade então não é possível hoje a burocracia que é para que tu possa com poucos fiscais acompanhar o montante de empresas que nós temos aqui na cidade de Porto Alegre outro problema é quem quer empreender é uma é uma dificuldade enorme então ouvi relatos aí de de empresários de grandes empresários não eram nem pequenos que não entendem a cada mudança de governo né troca o funcionário para cá troca a secretaria e o pessoal fica perdido então para aquele que quer empreender que quer gerar emprego vou fazer a roda girar que daí ajuda no consumo e ao mesmo tempo ele empreendendo volta também em impostos né para a cidade então muitas vezes está dentro está dentro do próprio governo o recurso só que a gente não está vendo e o poder público ele tem que ter as parcerias o poder público ele é o grande gerente ele seria como um diretor de uma peça ele precisa fazer com que todos os atores possam desempenhar o seu papel da sua maneira melhor possível tirar o melhor de cada um e a iniciativa privada ela tem que ser um grande parceiro do governo mas ele só vai ser parceiro quando ele tem a confiança de que o governo realmente tem esse interesse esse interesse e saiba ouvir saiba ouvir a todos desde o grande empresário do pequeno do líder comunitário saiba ouvir todas as pessoas então o grande segredo para a gente buscar algum tipo de recurso primeiro é buscar dentro através da tecnologia com inteligência buscar recursos que já está ali só que não a prefeitura não consegue captar não consegue puxar e isso não é aumento de impostos de maneira nenhuma já temos somos bem taxados e ao mesmo tempo também fazer com que as parcerias possam sentir confiança que o poder público está dialogando diretamente por isso que se faz necessário um comitê gestor um comitê gestor que seja resolutivo que ele possa trazer as soluções em conjunto na conversa é mais demorado é mais difícil é pode ser pode ser mas as coisas quando acontecerem elas vão acontecer bem mais amarradas bem mais concretas bem mais assertivas do que simplesmente chegar e botar para uma Câmara de Vereadores um projeto que saiu da cabeça de duas ou três pessoas mencionaste agora então desburocratização e também investimento em tecnologia como fontes de melhorar a captação de recursos do município além disso tem outras ferramentas para ir para combater aquele principal problema que lá no início da entrevista tu mencionaste a crise econômica que está por vir na sequência da pandemia sem dúvida alguma a gente tem estudado e planejado algumas ações então a gente vai seguir uma linha por exemplo como o Favela Holding que tem no Rio de Janeiro que é de fortalecer a economia local o empreendedor que está vou citar um exemplo muito legal que eu conheci que foi no Morro da Cruz o Michel ele tem uma ele formou uma empresa de publicidade e aí diante da pandemia forçou com que ele não é que forçou ele já tinha essa ideia de trabalhar mas daí acelerou esse processo para que ele pudesse fortalecer a economia local e ajudar aquele que tinha o desejo de empreender dentro da própria comunidade então a dona Maria lá da padaria ela ela tem ela tem a sua padaria lá e ela não sabe como divulgar na própria comunidade aí a comunidade às vezes desce caminhando pega um aplicativo para descer para ir no mercado para comprar um pão ou ou no meio do caminho quando está se deslocando acaba parando em outro local para comprar o seu pãozinho sendo que pode ter ali o pãozinho quentinho da dona Maria e aí ele começou a fazer com que peças de publicidade girando em grupos de redes sociais para que fizesse negócios dentro da própria comunidade então isso que é necessário é fortalecer a economia local para que não precisa ter grandes deslocamentos para que tu gere emprego para que tu gere renda e aí faça com que a roda funcione dentro dos locais onde as pessoas acabam vivendo onde elas acabam tendo o seu relacionamento ela acaba criando vínculo com seus vizinhos e isso tudo é uma é uma cadeia muito forte e muito proveitosa que a gente não tem utilizado então é fortalecer a economia local descentralizando um pouco a cidade de Porto Alegre além além do que nós desejamos fazer para também ações de serviços da cidade então isso aí na parte econômica serviços também nós queremos descentralizar a prefeitura de Porto Alegre que isso é fundamental se faz necessário para rapidamente acontecer para agora e um outro ponto aí entrando na questão do desenvolvimento através do turismo nós temos um potencial enorme só que está adormecido então muita gente fala Porto Alegre viveu sempre de costas para o Guaíba mas também não olhou para dentro da cidade não olhou para dentro da cidade então nós temos um potencial enorme para esportes náuticos só para enumerar um exemplo quando estive secretário do esporte lazer aqui do estado tinha marcado para o final de março uma reunião com todas as federações esportivas para conhecerem um pouco mais de Porto Alegre e trazer ao Coveixo o Biro e aí ao Cinda de lojas a todos os restaurantes todo mundo conhecer um pouco mais desse trabalho e ver os potenciais eventos esportivos que poderiam trazer para Porto Alegre então nós temos os esportes náuticos com potencial enorme e os esportes só com os clubes náuticos que acabam fazendo o seu evento com iniciativa própria com seus patrocinadores às vezes com a ajuda do Comitê Brasileiro de Clubes com a participação bem pequena do estado e a cidade não consegue fazer com que os atores novamente aquela grande peça que a gente falou não consegue fazer com que os atores consigam dialogar então é importante pensar nesse sentido para que a gente possa fortalecer entrando na parte cultural os festivais de Porto Alegre têm sumido e a gente é muito importante porque tem uma cadeia produtiva de eventos que está bem machucada está bem machucada no sentido de que não é vista e que gera muito para a Prefeitura porque está trazendo turistas está deixando o recurso aqui está ficando só para ter noção se a gente traz um evento voltando aí para o esporte o evento Jogos Escolares da Juventude se a gente traz para Porto Alegre nós podemos ter aí em torno de 34 mil hospedagens 34 mil é muito grande sem contar daí alimentação tem um estudo da CBDU que é a Confederação das Eros Porto Universitário que cada atleta que vem para um evento nacional ele deixa em torno de 600 reais dia 600 reais dia na cidade e aí é serviço é aplicativo é táxi é a rede hoteleira é o bar é o restaurante mexe toda a cadeia produtiva então tem que ter ajeitar para que a gente possa fomentar isso tanto na parte cultural quanto na parte esportiva que nós temos muito para trazer vamos falar o St. Patrick's Day por exemplo nós temos hoje por iniciativa privada sem nenhum incentivo da prefeitura no quarto distrito 27 cervejarias cervejarias artesanais St. Patrick's Day tem que deixar para com essas cervejarias produzirem e mostrarem o produto que é feito em Porto Alegre porque não tem um grande uma coisa simples bem fácil de ser feita e pode potencializar aí todas as cervejarias né que com sua iniciativa privada no quarto distrito que não tem que é a laga que não tem segurança né não pode aí mexer com todo com toda uma cadeia produtiva né de uma de empresas que se instalaram aqui por porque a pessoa nasceu aqui e quer investir aqui né porque ele é na verdade até teimoso né de investir na cidade de Porto Alegre outra questão é o tradicionalismo e nós temos um número muito grande de galpões na cidade de Porto Alegre e aí as pessoas se deslocam né então o número é em torno de se eu não me engano é 80% de quem desce no Salgado Filho acaba indo para a Serra Gaúcha então aí sobe na Serra Gaúcha o cara quer tomar um chimarrão como é que vê como é que faz o chimarrão quer ver um galpão quer ver a indumentária Gaúcha esse ano que nós temos aqui esse número grande de galpões que poderiam fazer uma rede grande para visitar né esses galpões aí poder experimentar aí uma costela bem feita fogo de chão poder tomar um mate conhecer né a nossa cultura que é muito rica a cultura com isso a gente fortalece também a cultura das nossas crianças porque esses galpões eles acabam fazendo um trabalho muito bonito com a dança né e isso ser exposto aos turistas para que fiquem também na cidade de Porto Alegre e aí voltando lá como eu falei antes do Morro da Cruz porque também não conhecia a periferia da cidade no Rio de Janeiro as pessoas acabam fazendo turismo conhecendo as favelas elas querem subir nas favelas e se a gente sobe lá lá na Cruz lá no Morro tu vê a vista que tem vai no Morro da Polícia a vista que tem que lugar sensacional mas como é que tu vai subir tu vai levar turistas se tu não tem segurança lá se tu não tem um banheiro tu não tem um restaurante tu não tem praticamente um barzinho também para comprar uma água e aí essa parceria por isso que Porto Alegre a gestão de Porto Alegre tem que ter tem que ser esse mediador de todas as frentes para a gente fazer com que ela possa funcionar e voltar a ser alegre agora um tema também que a gente não pode deixar de falar nesse momento de pandemia né João Berlí é a saúde né e eu queria a tua avaliação da atuação da prefeitura durante a pandemia né quando a gente discutiu essa coisa abre comércio ou fecha o comércio toma medidas de precaução flexibiliza ou não como é que tu viu a atuação da prefeitura faria alguma coisa diferente como é que se lida com isso na tua opinião eu tenho muito cuidado de falar porque obra pronta é fácil avaliar e aí tudo que eu falar às vezes pode ser mal interpretado né porque daí a pessoa pode dizer ah mas tu tá falando isso porque não era tu que tinha que tomar a decisão mas eu tive uma experiência quando eu estava ainda no estado como secretário aquele primeiro momento então tu veio uma pandemia nós não sabemos lidar com isso não conhecemos o vírus o fechamento foi para que as prefeituras e o próprio estado pudesse se organizar no sentido de que criação de leitos respiradores qualificação do profissional para lidar também com os protocolos não adianta só criar o leito de UTI sem também os profissionais estarem aptos a lidar tanto com o respirador ter os EPIs então no início tinha profissional que estava usando saco plástico então tinha falta de EPIs o que aconteceu pós esse momento era para não só a prefeitura de Porto Alegre mas todas as prefeituras começaram a se organizar para a retomada e a retomada não é vida normal mas com protocolos que pudesse e aí preservando aqueles entes que estão no grupo de risco e com isso fazendo com que a abertura ela fosse gradual ela fosse bem orientada e com os protocolos na Secretaria do Esporte a gente entregou prontinho fruto até de experiências do exterior e também de toda a comunidade até linkada com a própria comunidade médica para que os protocolos de retomada de atividades não era competição não é juntar agente não é aglomeração não era mas sim com os protocolos eles fossem bem orientados porque a gente percebeu que tanto o governo do estado quanto a prefeitura escolheu conviver com o vírus mais tempo e só que para a gente conviver com esse vírus mais tempo a gente precisa também ter as orientações para conviver com esse vírus durante um período e não simplesmente fechando e aí eu não quero ser leviano de fazer obra pronta como falei de não falar de obra pronta mas a mesma agilidade que teve para o fechamento também ter a mesma agilidade para orientar a população para a abertura então incomoda um pouco daí tu vê a propaganda da prefeitura de coisas que fez pela saúde e não de como deve se portar de como agir de como prevenir de como como retomar as atividades orientadas e aí trouxe muita ilegalidade trouxe gente daí não levando a sério e não respeitando e acabou prejudicando um pouco aí o andamento tu enfatizaria nessa questão da educação campanha de educação sobre os protocolos de segurança isso é fundamental campanha de educação se faz muito necessário em todas as áreas seja na saúde seja no meio ambiente então quando a gente entra para para dentro das comunidades a gente observa né que as crianças gerações vão passando e aí não tem um controle com o lixo lá em qualquer lugar né e aí vai prejudicando todo o meio ambiente e aí também uma questão a gente viu um dado importante ensinamento básico por exemplo o investimento em ensinamento básico a cada um real investido tem um retorno de nove em saúde nove é um número muito grande é muito importante então tu cuidar né e isso precisa ter seja educação através de de palestras tem que investir não adianta em um dia tu tentar mudar uma história de vida né que se arrasta anos então tu tem que quebrar esse ciclo e quebra como quebra pelas nossas crianças que eu acho que é a grande o veículo de informação para dentro das casas se tu pega a tua a criança meus filhos por exemplo se eles todos os dias entrarem ah pai a minha filha se eu estou lavando a louça eu esqueci aberta a torneira a minha filha pai tu está gastando água tu vai matar o meio ambiente ela vem e fala sim e aí eu bato tá certo filha aí eu desligo né então as crianças é a principal porta de entrada dentro das casas e e é fundamental investir em educação é da saúde é meio ambiente enfim é trânsito até a escola do empreendedorismo porque não as crianças também podem aprender podem aprender a como é é investir saber lidar com com o recurso que chega né e dar ideias porque através disso nós podemos também tirar potenciais é futuros empresários aí na nossa cidade então faz necessário em todas as áreas ter a questão da educação é ser batido fortemente então uma campanha publicitária ela não tem que ser simplesmente mostrar ah fiz isso e fiz aquilo mas sim fortalecer a educação da população João Delia a gente tem aproximadamente cinco minutos antes da gente partir para as considerações finais né queria arrematar essa questão do meio ambiente porque Porto Alegre já foi referência nisso também né tu mencionaste esportes náuticos né que aconteceriam no Guaíba que é um tema que está muito relacionado ao do saneamento básico né que tu acabaste de mencionar o que que dá para fazer na questão do saneamento básico né recentemente a gente teve a mudança né do 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 para o município isso prejudica como é que tu enxerga isso o que que dá para fazer no quesito saneamento básico né pensando no meio ambiente né isso daí tentando trazer primeiro a consciência né as pessoas e a gente volta na educação é importantíssimo é dar subsídio às pessoas as pessoas terem mais essa consciência ambiental saber que nós não temos o o planeta B né que o pessoal até fala e isso é muito importante né e depois nós não podemos né quando os recursos alcançados pela o ente mais forte curso de investimento e ensinamento básico então nós temos aqui fortalecer as parcerias né para que a gente possa dar mais a população serviços né dignos né é muito é uma é uma falta de dignidade para as pessoas elas andando aqui aqui do meu lado tem algumas pessoas que andam comigo que caminham na rua comigo elas vivem no meio do esgoto é é tu vai num dia de chuva é uma situação é é eu não sei nem nem como descrever né só vivenciando só quem vive ali e as crianças aí tu vai em um lugar que tu ouve o relato de criança passa que quando chega naquele local elas passam mal tem 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 acaba tendo diarreia enfim mas com o passar do tempo as crianças acabam acostumando até com a própria água que é amarelada que é ruim que não é insalubre né então tem que ter uma preocupação tem que buscar as parcerias tem que achar os mecanismos e nós temos aí via emendas parlamentares nós temos as emendas de bancada as individuais e tem as de bancada e tem muito recurso né federal e que já foi alcançado para Porto Alegre e por falta de projeto acabamos perdendo que poderiam já estar bem anos luz aí bem melhor na questão do saneamento básico na cidade de Porto Alegre então é importante ter um cuidado e e e unir forças né com as entidades para a gente poder seja através de PPP né ou fazer com que aconteça o saneamento básico realmente na cidade de Porto Alegre Bom a gente está caminhando para o final aí João Deli temos mais ou menos dois minutos queria deixar aí na tua mão para te fazer né as considerações nos pontos aí que tu considera importante bom gostaria de agradecer a oportunidade e dizer que estou muito animado muito não é empolgado mas eu estou com muita vontade de poder na minha cidade fazer a diferença fazer a diferença porque a minha vida de atleta foi feita de dificuldades foi de muito trabalho e de muitas mãos que me foram estendidas seja no meu primeiro campeonato brasileiro que eu tive o kimono de uma matia que acabou me dando de galeto de rifa vendi pizza todo esse esforço para um fim e me tornar o primeiro brasileiro campeão mundial um cara simples um cara que era asmático uma família sem grandes condições chegando numa contra as potências do mundo e me tornar campeão mundial isso só demonstra que pessoas simples podem fazer grandes coisas e isso eu quero dar o retorno por isso que eu falo muitas vezes do esporte eu falo muito do esporte tem que falar sim eu tenho que dar o retorno do que eu ganhei do esporte e esse retorno é que eu quero fazer fazer Porto Alegre novamente novamente não fazer a Porto Alegre ser de verdade uma Porto Alegre uma Porto Alegre agora para as pessoas que a necessidade do seu João é agora é ele que vive no meio do esgoto a Dona Maria é que não tem a água chegando na sua casa é o seu José que não tem a sua moradia é o morador do centro de Porto Alegre com um centro escuro inseguro onde onde os negócios acabam tendo que lidar com todo o tráfico de drogas enfrentar isso é a nossa orla que não aproveita o potencial turístico que tem enfim Porto Alegre pode muito mais Porto Alegre pode ser agora melhor essa foi a nossa entrevista especial com o candidato João Derli do partido republicanos queria agradecer ao candidato mais uma vez obrigado por estar com a gente e até a próxima e até a próxima